Já que hoje é sexta-feira, dia internacional da traição, todo mundo cantando Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira O pau que tu ama vai comer o tambos e tá O pau que tu ama vai comer o tambos e tá Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira O pau que tu ama vai comer o tambos e tá O pau que tu ama vai comer o tambos e tá De tanto você brigar comigo, nosso amor pode até acabar Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira O pau que tu ama vai comer o tambos e tá O pau que tu ama vai comer o tambos e tá Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira O pau que tu ama vai comer o tambos e tá O pau que tu ama vai comer o tambos e tá O pau que tu ama vai comer o tambos e tá